A missão de hoje é furar a parede da academia pra não instalar o bebedouro. Minha mãe vai lá comigo, que ela vai limpar o recipiente de cima do bebedouro que tá um pouco sujo. Eu acho que amanhã eu já consigo instalar, já vou ter que comprar mais um pedaço de mangueira. Tá pronto, velho? Parece que eu gravo suas tetas, hein? É isso que dá visualização, mãe. Tá no jeito já, mãe? Tô. Você vai precisar do que pra limpar lá? Sabão em bucho. Sabão em bucho? Olha, você viu isso que paguei. Gostou? Aí, aí sim. Aí sim. Tá vindo, não tá? Aí sim. Só queimar o bucho agora. Trincar. Trincar e volume, né? E você vai treinar hoje? Vou não. Por quê? Não, porque... Tá finão? Vamos marcar o cardinho, treinar você? É. Vamos mesmo? Olha lá, mas, amor, não tem nada não. Oi? Você pode andar antigamente, você não. Não, mas, mesmo assim, né, pai? Dá pra treinar devagarzinho, né? Vai devagarzinho. E aí, bota aí que estimula, pô. Você não aguenta, não. Não, antigamente aí outros 500, né? Oxe, mas eu no auge também, eu pegava peso pra porra, vai. Quando eu tava na bola de cinza, aí eu tava melhor. Qual foi o máximo que você já pegou no supino, já? Peguei mais de 100. Mais de 100 quilos. Não, você tem que contar mentira, cara. Não. Quanto cada lado? Quanto cada lado? Oito. Quanto você pegava cada lado? Uns 40, 55. 55? A cada lado. Fazia quantas repetição? Ah, 10. 3 de 10? É, eu falei pro Dinho. Dinho, Dinho foi. Ah. O Dinho. Foi de postar comigo. O Dinho da Márcia? É, encontrou. Feidou? Feidou. Não, mas você era forte tão mesmo, ver as fotos antigas, você é louco, você era grandão, filho. É, eu era forte mesmo. Olha, que ela ia ficar lá... Que ela ia ficar lá pra ficar forgado, não. Tinha, você era, você é louco. E você tinha a força, né? Sabe quem tem força assim? O Henrique. O Henrique sabe com quanto que ele já agachou? O Henrique já agachou com 60 cada lado já. Hã? 60 cada lado? É, o Henrique... O Henrique treina no perna? Eu agachava. Você é louco. Uma vez eu treinei perna com o Henrique, eu acabei com o meu joelho, velho. E eu, no morro que eu conseguia, é 50, 100 quilos. É? 50 cada lado. Tem que pegar tipo, 900, 600. 100 quilos. Nossa. 100 quilos. É? Mas a barra... Não é pra ficar, não. Você é louco, é peso pra porra, filho. O limãozinho é forte, filho. O bicho nas pernas, o bicho era zica, o Henrique. E aí, velho, vamos lá? Pegou já os negócios pra limpar, já? Não, vai limpar o bebedouro pra instalar um bebedouro que eu lancei. Brabo. Lógico, você é louco. Zica, duas torneirinhas, gela... É lógico? Vai. Tô avançadíssimo. Você tá moscando. Não, era... Isso, é parecido com aquele. Parecido. É. Hoje eu vou fazer só os furos, só. E aquele bebedouro que tava na academia eu vou levar e trazer aqui pra casa. Entendeu? Não. Ah, pra dar aqui, pra dar aqui. Ah, porque ele é melhor que esse grandão aqui, feião. Isso aqui é muito grande, mãe. Feio, horroroso. Olha que louça nojenta. Entendeu, mãe? Vou colocar o pretinho aqui, pequenininho, discreto, entendeu? Mas é isso, galera. Vamos pra academia. Logo mesmo eu vou lançar um treino com o meu velho. Entendeu? É isso. Então, pai, combinado, hein? Vamos mandar logo um treinão e vamos gravar, fechou? Tá. Eu quero ver a cara da minha mãe quando eu vi a... A cor que o carro tá. Tá nojento. Olha isso. Só não se assusta com o carro, velho. Meu Deus. Olha que nojeira que tá isso aqui, mãe. Não, olha o banco de trás. Olha o banco que tá esse. Você tá dando antes pra suventura aqui em cima? Não, tem hora que eu tive que comprar as madeiras em cima, né? Pra jogar... Mas as madeiras tá derretendo a janela, gente. É, lógico que tá. Tá toda podre. Mas vou dar logo um lavão nele, mãe. Vou lá comprar um sapetinho, vou dar um lavão nele. Nossa, o cara tá todo esfolado. O que aconteceu com ele? O vizinho ali, ó. Arregaçado. Aí, mãe, o que você achou do portãozinho cinza? Tá da hora, né? Tá caro, né? Um portãozinho, né? Pintado, né? Então, mãe, agora... Agora, dá um talentão nesse bebedouro aqui, ó. Tem um parafusinho aqui segurando? Ah, não tem não. Ó. Ah, pra limpar dentro. É, pra limpar dentro, entendeu? Aham. Tirei, puxei o outro lado. Isso. Ó, tá sujo. Faz tempo que é parado lá. Então, mas dá um talentão nele. A torneirinha tava quebrada, eu já troquei já. Esse aqui tava quebrado, eu troquei. Aí, o que eu vou fazer? Vou lá no Matheus, pegar a extensão. Já vou chamar na curadeira. Aí, você limpando ele, a mão já instala já. Entendeu? É, novinho, ó. Isso aqui, ó. Aquela vinturinha ali, ó. O cara trocou, é novinha. Tá zero. Ele... O problema é que ele é 110, né? Aí, eu vou ter que ver o que eu faço pra puxar uma extensão. Entendeu? Aquela da recepção, Juninho. Lá tem várias, é... É, não, sim. Só que eu quero fazer um furinho, sabe? Na parede, pra não ficar aquele... Aquele fiozão passando por cima. Entendeu? É, só você pegar mais extensão grande e fura. É, então. Mas, e aí? Da hora, né? É, Rú. O bichão grandão. Isso aqui, o pessoal não vai passar cedinho, não. Porque aquela... Aquele bebedeiro pequenininho, a água não vencia, não, mano. A galera pegava a bebê com força, filho. Chegava a água sair quente, mano. No calorzão. Tá bom, então, meu. Vou lá pegar a extensão, tá? Pra furar a parede, ó. Dá um salve no Matheus. Pegar a extensão. E aí, chupisco. Tô aqui na frente, mano. Tinha mesa? Nossa, Lobstore aí no norte agora. Fui buscar a extensãozinha. Achando que... Que ia voltar pra casa apenas com uma extensão. Vai vendo os kits que o meu parceiro me deu. Se liga só. Bermudinha da Jordan. Aí, pega essa bermuda. Se liga só. Aí, chicosa, né? Bermudinha da Jordan. Coloca aqui na frente. Bermudinha da Adidas. Pra mandar aquele treino de patife. Esse aqui não é meu, né? Mas... Até minha irmã saiu ganhando. Um topzinho pra minha irmãzinha mandar aquele treino. Violento com o pai. Isso aí é louco. E aí você tem que ser umzinha, né? Nossa, que maravilha. Tudo dando certo. Ganhando até roupa, graças a Deus. Que demais. Mãe? Cadê tu? Aí, mãe. Fui pegar... A extensão com o Matheus. O Matheus chega logo com duas bermudonas. Pra me dar. Duas bermudonas pretas. Uma da Jordan. Uma da Adidas. E um topzinho pra Michelle. Olha que maravilha. Já tá aí tudo pra pôr? Aham. O Henrique me ajudou pra ver. Ah, maravilha. Foi pra casa, Henrique? Foi. Ah, fechou. Vou lá furar, mãe. Vou deixar no jeito que amanhã é só estar, entendeu? Entendeu? Música Tchau. 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 comprar mais uma mangueira um pouquinho mais comprida que eu vou passar a mangueira e ela vai entrar dentro dessa daqui, ó, desse cano entendeu? Aí já era só sucesso mas é isso, galera, tamo junto mano, o carro tá podre, misericórdia olha que sujeira, tamo junto não se esqueçam de se inscrever no canal curtir esse vídeo e é nóis